Gente, o título do vídeo não tá errado. Eu comprei 100 jogos aqui da Aquina, tudo bolão, porque eu vi escrita lotérica assim, ó, PEC, jogo da Aquina. Esqueci o valor. Vou colocar pra vocês aqui, ai meu Deus, não lembro quanto que tava o PEC do jogo da Aquina. Mas é porque tudo baratinho, né, só 5,40 aqui, 10 jogos, 5,40. E eu vou falar pra vocês quanto que eu ganhei com esses jogos, gente. Em 100 joguinhos básicos, eu saí meio que desesperado. Falei, ai, eu quero o jogo da Aquina, quero o jogo da Aquina. Porque sabe aquele dia que a gente acorda e fala assim, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa pra ver se muda de vida. E foi o dia que eu acordei e resolvi fazer o jogo da Aquina. Agora vocês acham que foi compensatório eu levantar da minha cama, pegar ônibus e ir pro centro, procurar a Aquina, pra comprar esses bolões aqui e concorrer ao sorteio? Vou falar agora, gente. Vamos lá. Nos primeiros 10 jogos aqui, ó, que vai da letra A até o H e J. Até o J, que tá meio apagadinho aqui. Tá vendo? Aqui eu paguei 5,40 por bilhete, aqui pelo menos nesses aqui. Tá misturado, tem uns aqui que são de 6,75. Ah, mas por quê? Porque um é de 5 cotas e o de trás é... Hum... 4 cotas, tá? Então o prêmio dividiria pra 4 lá no de 6,75. E aqui no de 5, divide pra 5 pessoas. Pra quem não entende aí de bolão, tem uns vídeos aí no canal, mas por isso que é um pouco mais barato. Aí, beleza, aqui tem 10 jogos, gente. Quando eu tenho um xizinho é porque eu não ganhei nada. E eu corrigi de duas formas. Olhando os números e pelo scan, pelo celular. Ganhei nada. Então meu coração já fez assim. Ixi. Ixi, buguei, né? Olha só. 10 jogos aqui e não ganhei nada. Vamos lá. Já foi 10. Mais 10. O que eu ganhei aqui? Quem viu o xizinho? Nada. Porque eu coloco o xizinho que eu sei que eu perdi. Mas se o bilhete deu 1 real, 50 centavos, 10 centavos... Eu coloco uma bolinha porque é porque deu alguma coisa que não é pra jogar fora. Mas tem um xizinho pra jogar fora. O que vocês estão vendo aqui de novo? Por que eu tô deixando esse espaço aqui, sendo que não vai aparecer nada ali, meu Deus? Tô no meio. Xizinho mais 10. De 30 jogos, gente. Ganhei nada. Eu acho que... Não, deixa eu parar no final desse vídeo. Mais 10. Nada. Esse aqui era o primeiro jogo, ó. Nada. Aqui são os de 6,75. Mais o quê? Nada. Mais o quê? Gente, nem dois. Não acertei nem dois. Nada. Mais o quê? Eu sou muito, mas é frio. Misericórdia. Mas tudo bolão também, ó. Nenhum assim, individual. Nada. Nada e nada, gente. Em 100 jogos, nada. Esse era o título do vídeo. Não era em 100 jogos eu não ganhei nada. Nada, anota, hein? Ótimo. Título do vídeo tá concluído. Mas como eu não tenho vergonha na cara, eu comprei mais de 100, tá, gente? Mas é porque eu não queria colocar no título do vídeo. Comprei 130. Por exemplo... Tá. Tá, vou colocar 150 mesmo. Ou não. Como eu vou pensar ainda, vou mostrar pra vocês. Comprei... Na verdade, 150 jogos. Mas por que 150 jogos? Gente, me deu um trem que eu queria ganhar. Não me culpa, não. Tá? Eu quero ganhar de qualquer forma. Aí eu comprei numa outra lotérica, alguns misturados, né? Esses aqui são de R$5,00. Tem aqui de R$5,40. Tem de R$5,40. Tem de R$6,75. Lotéricas diferentes. Que eu falei, vou pegar uma fezinha em cada uma. E olha o que que deu, gente. Na verdade, tá misturado, né? Então foram 150 jogos no total. Uh! Suspense. Fiz um suspense com vocês. O que que acontece? No meio desses bolões que eu fiz, gente, de 150 jogos, aqui eu ganhei quanto? Dá pra enxergar aí? Olha quanto dinheiro que eu ganhei. Ah! 0,59 centavos. Por quê? O bolão e dividiu, né, gente? Saiu aqui o quê? Com 11 números e dividiu. Pra 5 pessoas. Uh! My gosh, né? Nem 60 centavos. Beleza. E no segundo, fiz a mesma coisa. Também ganhei 59 centavos. Oh! Não acredito. Ai! Meu Deus. Beleza. E no terceiro? Também 59 centavos. Acertei dois números, dois números, dois números, dois números. Agora que são elas. Vocês acham que nesses dois bilhetes eu recuperei o dinheiro que eu gastei comprando os bolões e tô feliz da vida? Ou vocês acham que eu tô tristão da vida porque eu gastei dinheiro e não ganhei nada? Uh! Quem falou letra B tá certo, tá, gente? Ai! Deixa eu dar uma chorada rapidinho aqui. 2, 3, 4, 5. Pronto. Voltei. Ó! Aqui. Vamos primeiro no que eu ganhei menos pra ficar por último que eu ganhei mais. Aqui eu ganhei... Tchã-tchã! R$1,18, gente. Fiz tchã-tchã só pra dar uma animada porque realmente também não deu nada. Então, assim... Ai! Não deu bom, tá? Não deu bom. Ganhei R$1,18 aqui. E no último mistério, agora que são elas, quanto que eu consegui recuperar do meu jogo. Olha só, de 150 jogos que eu fiz da Aquina. Essa pessoa, ou ela é muito pé fria, ou ela é muito pé fria, mas tem um pezinho quente, né? Na hora apareceu. Vou virar o bilhete aqui pra vocês. E no meio de suspense, na mágica daquele cara que fazia mágica, que depois mostrava como é que chama o nome dele, que eu não lembro o nome. Que usava uma máscara preta com uma coisa branca assim. Como é que era? Ah, aquele cara. Aí, ó... Fazer igual àquele... Aqueles negócios que eles mostram, hein, gente? Primeiro aqui temos o quê? O número 6. Qual é o programa que eles fazem isso? Que a pessoa fica na maior esperança na hora que vai ver ganhou 10 centavos. Ó... R$1,46, gente. R$1,00. Então, assim, eu tô tristão, eu tô rindo aqui só porque eu tô gravando vídeo, que a gente tem que demonstrar simpatia, mas por dentro eu tô chorando, né? Eu ganhei o quê? Total, aqui, R$1,00. Não quero nem fazer conta, gente. Eu ganhei no máximo R$5,00. Pois é, 150 jogos. A questão é... Pior, né? Dos meus jogos favoritos que eu gosto. Eu não gosto de jogar Timon e Mania. Eu gosto muito de jogar Loto Fácil, jogar Kina. Então, assim... Eu vou continuar jogando Loto Fácil de boa. A Kina, eu vou continuar jogando também, porque eu não tenho vergonha na cara. Mas só que eu vou jogar o Dead São João. Tá, meu foco agora é o Dead São João. Acho que agora deu um tempinho até o Dead São João. Até julho, né? Até julho. Julho, junho, junho. Né? Pra gente tomar vergonha na cara. Aí eu faço lá uns jogos lá. E vou gravar com vocês, com certeza. Da Kina de São João. Eu quero... Vou dar... Várias lotéricas. Eu vou ir mais de 10 lotéricas. Eu vou gravar esse vídeo. Atrás de jogos da Kina de São João. Beleza? E lotofácil, então, nem se fala. Porque meu jogo favorito de todos é lotofácil. Primeiro lugar. Tava junto com a Kina. A Kina... Tá caindo pra segundo. Acho que lotofácil... Né, gente? Porque eu... Pra falar a verdade, eu comprei também um bolão da lotofácil. E eu fiz... Olha só. Cara, sem zoeira. Eu comprei um bolão da lotofácil. Deu até gosto que eu gosto de marcar assim. De dar uns... Né? É uma terapia. Ganhei 5 reais em um bolão da lotofácil. Eu acertei 3 vezes 11 acertos. Olha aqui. Não tô brincando, gente. Não sei se vai focar aí. Mas eu fiz 11 acertos. 11, 11, 11 e 12 acertos. No mesmo bilhete, gente. E tem a mesma coisa. 10 jogos. E eu paguei 6,75. Foi o mesmo valor na Kina. Realmente, lotofácil é mais fácil de ganhar. E olha só. No mesmo bolão, eu acertei 3 vezes 11 e uma 12. Observação. Como era um bolão dividido pra 5 cotas, o valor foi dividido para 5. Que deu 25 reais o total, né? Foi pouquinho, mas já pagou quase o bilhete. Então, assim. Cara, lotofácil agora real. Nesse vídeo. Tava páreo a páreo com Kina, lotofácil e Kina. Hoje, meu jogo favorito é lotofácil. Agora eu vou focar mais no bolão da lotofácil e jogos da lotofácil. Porque eu acho que é mais fácil de ganhar. Por mais que é menor, você recuperar pelo menos um valor ou uma quantia do bilhete. Tá? É isso. Um abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Boa sorte pra quem joga aí. Cada um tem o seu preferido, né? Tem gente que prefere jogar na Federal. Que é mais fácil ainda. Mas eu acho que os valores são bem baixos também. Pior que a gente joga tanto com a esperança de ficar rico, né? Mas é isso, né? Pagazinho. É, gente. Deixa eu encerrar aqui que eu vou chorar um pouco. Até o próximo vídeo. E... Bye, bye. E... E... Ah... Ah... Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma